Fala galera, já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal Gente, vamos cair aqui né, que não tem ninguém caindo né, ninguém caindo Acreditar nisso, não tem ninguém caindo né, não tem ninguém mesmo Socorre, socorre, socorre Gente, caiu bastante aqui, duas pessoas, eu não vou fingir que não caiu não Acho que não está demais Ah não, foi um solto Não foi aquele cara que eu tinha visto Eu estava de MP5 Veio o chatinho de MP5 e 12 Também eu acho que eu estava querendo ir mais Porque eu estava de MP4 Eu falei que os dois estavam aqui embaixo Eu vi um vulto aqui em cima E ele embaixo Gente, eu estou pensando aqui Eu não matei esses dois E não era o que eu estava caindo Não tinha dois naquela ilha Com certeza Algum morreu E o outro deve ter ficado Dizemos que eu estou pensando Escrevendo o dono advogado Primeiro Onde você ficou? Onde você ficou? Onde você ficou? Não é? 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 Não estou a focar em casa. Nós, ficamos aqui. Certo? Eu tenho que achar uma coisa para vocês. Embaixo de dois minutos, já está ligado um pouco. Não, eu tenho que achar outro. Mas estou sempre pronto para sentir as pessoas. Acho que não. E dá o fechado, é? Não. Parece que eu peguei só no barato. Não tem nada. Está vendo uma estrutura e está aí no mundo. Não, é o mesmo, olha. Acontece de ganhar uma festa. E você disse que não quer. Não vai gastar tudo isso aí. Oi, senhora! Diga, o que eu vou fazer daqui? Eu não tenho que fazer. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, com certeza. Tudo bem. Enrapera! É bom! Não, eu estou durante. Tchau. 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 Tchau.